Entrevista! Entrevista! Polícia pra quê? Polícia pra quê? Isso aqui é o prestação! O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?